Chama vaqueiro Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Dizem que o melhor cavalo da pista é o mil Fala que eu sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e que meu carro é novo Olha eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro, que cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Daqueles que rasga dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de moleque dodo Da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Adoro balanda, cachaça e mulher E mas sem a certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixei meus cavalo e minha namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Vamos embora Todo mundo junto papai Assim ó Vira o pé, tira o pé, roga as suas botas É justo lá vai Olha que o melhor raqueiro do Brasil sou eu Dizem que o melhor cavalo da pista é o meu Olha que eu sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e que meu carro é novo Olha eu não roubei nada, foi Deus que lhe deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro, que cai na balada Que revira a noite de mente virada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que carrega loura e pega morena Daqueles que rasga dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de moleque doido Da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Adoro balanda, cachaça e mulher E mas sem a certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa o meu cavalo e minha namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro, que cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que carrega loura e pega morena Daqueles que rasga dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Oh, deixa o meu cavalo Música Sofrimento, se apaixone mais e mais e mais Em nome da pizzaria família, apoio pau no gato, arrocha aí Música Aqui trancado nesse quarto, coração sangrando É avaliando os estragos que você deixou Com minha autoestima baixa, ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem de te amar outra vez Eu sei que fui culpado em parte, mas toda vez que você parte É como se a dor de um enfarte embatisse meu peito Eu tento mudar, mas eu mudo Ao invés de iludir, eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Só eu não tomo jeito Oh, sofrimento A vida tem jeito pra tudo Mas toma jeito Nunca Rony Oro Alves Também é paixão Senhor, eu tô matando tempo para ter se vivo Com medo de encontrar você Eu me escondo de mim Caminho, mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida Como é que eu recomeço a vida que você deu fim Eu sei que fui culpado em parte Mas toda vez que você parte É como se a dor de um enfarte embatisse meu peito Eu tento mudar, mas tão mudo Ao invés de iludir, eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Só eu não tomo jeito A vida tem jeito pra tudo Só eu não tomo jeito Em nome do supermercado Rosidel Granguinho, empresário de luz Vira o pé, tira o pé A vida é mais gostoso Não adianta falar Nasci pra sofrer Uma mulher como a minha Ninguém merece viver Ela me cobra um olhar Feliz que é pra valer Já começa uma briga Eu fico sem perceber Se ela me vem conversar Com uma garota qualquer Já chega intimando Quer bater na mulher Se eu ligo para um amigo Ela pergunta Quem é? Já vem chutando as panelas Tato gato, mulher Barraqueira Para de escândalo Para de chamar atenção Barraqueira Na praça ou no ônibus Em qualquer lugar você faz confusão Barraqueira Para de escândalo Para de chamar atenção Barraqueira Na praça ou no ônibus Em qualquer lugar você faz confusão Não adianta falar Nasci pra sofrer Uma mulher como a minha Ninguém merece viver Ela me cobra um olhar Feliz que é pra valer Já começa uma briga Eu fico sem perceber Se ela me vem conversar Com uma garota qualquer Já chega intimando E quer bater na mulher Se eu ligo para um amigo Ela pergunta Quem é? Quer ver chutando as panelas Tato gato, mulher Barraqueira Para de escândalo Para de escândalo Para de chamar atenção Barraqueira Na praça ou no ônibus Em qualquer lugar você faz confusão Barraqueira Para de escândalo Para de chamar atenção Barraqueira Na praça ou no ônibus Em qualquer lugar você faz confusão Barraqueira Legenda por Sônia Ruberti